Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai encontrar a sua namorada, Mulher-Aranha. Eles vão ter alguns conflitos, mas no final das contas vão encontrar o seu filho fazendo algo muito louco. Será que o Bebê-Aranha vai ser visto pelos seus pais, dando uns beijinhos por aí? Fique no vídeo até o fim pra conferir essa brincadeira de hoje e bora lá! Duende, eu não vou deixar você destruir a cidade! O Duende Verde está atacando a cidade com o seu super caminhão de gás tóxico de Duende! Duende Verde, para agora! Eu vou acabar com todo mundo! Onde é que, meu senhor? Não, para com isso, Duende! Toma aqui! Toma, Duende, toma! Eu sei que você vai destruir meu caminhão blindado! Ah, droga! Sai do caminhão! Ai, meu Deus! Nossa, quase que ele nasceu com o gás em mim! O Duende Verde, Greengrass! Toma, toma! Yeah! Não! Bem feito, Duende! Agora você vai pagar por todos os seus crimes na cidade de nós soltos! Toma, toma! Não, 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 não! Toma, quer saber? Vou embora sua moto! Não vai não! Desce daí! Ai, senhor! Eu estou com você, seu otário! Para onde você vai me levar? Eu vou me levar para casa da cidade! Vou te levar para casa! Que elas! Freia a moto agora! Ah, porque eu... Ai, 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 está me dando soco! Ai, doeu! Ah! Ah! E você vaiistir visualiza! E você vai fazer dos detalhes! Sonic sittem everywhere! Ai, ai, você vai fazer uma coisa que compartilha? Ou um mechanism three giant! Ah, não, não... Eu quero fazer o caraanks a Deus com você! Ah! Ah, não, não! Ah, não! Ah! 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 Nossa, eu não sabia que cair de paraquedas doía tanto, mas... Hã? Peraí. Hã? Tô recebendo uma ligação. Deixa eu atender aqui. Alô, chefe. Tá. Aham. Aham. Beleza. Tá bom, eu vou rebocar então. Valeu. Caramba, meu chefe deixou aqui. Nossa, deixou um guincho. E ele falou para o rebocar um carro que está ali fora da lei, parado na rua. Uou. Dá licença. Ai, meu Deus. Não, por que você fez isso? Olha só, mulher aranha. É eu mesmo. Meu carro é capaz de estragar e eu não sei o que fazer. Mas está escrito ali, não pode estacionar aqui. Então eu vou ter que rebocar seu carro, já é? Ah, calma aí, ele não consegue nem andar. Como que você vai rebocar? Eu não preciso que ele ande para rebocar, eu tenho um guincho. Aqui, ó. Funciona. Funciona. Nossa, que danção. É, aqui. Agora eu vou rebocar esse carro. Nossa, você deixou... Perdeu. Perdeu. Aqui. Ai, meu Deus. Quantos disfarçados aqui. Já sei. Aqui é o lugar onde eu largo o guincho aqui. Pronto, larguei. Tá, agora é melhor eu dar uma estacionada aqui, porque eu fiquei... Hã? Mulher aranha. Pera aí, ela vai roubar o carro Mulher-aranha Não vai não Volte aqui, eu não posso deixar isso acontecer Não vou deixar no pátio Toma Toma, você vai ser preso em nome da lei Eu vou te perseguir Volta aqui Eu sei me defender Eu duvido você no perseguir Não acredita, ela vai pegar o tanque de guerra que tem aqui Ai caramba Eu vou pegar esse aqui que é mais potente E eu vou acabar com a raça dela Vai, vai, sobe a minha aranha, sobe Agora eu vou te dar uma balança Toma 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 Que doideira Pera aí, tem dois rooks ali lutando Caracolos, que doideira Os rooks estão brigando Volta aqui de novo Meu Deus Toma, toma Mulher-aranha Ai, cabeça Para com isso, para Homem-aranha, eu quero falar uma coisa pra você Eu peço desculpa, desculpa É o que, amor? Desculpa Mas eu quero pedir desculpa, amor Eu estacionei no lugar errado E eu devo ser punida Ah, então tá Então tá bom Eu prendi Eu já revoquei seu carro E coloquei seu carro ali De boa, beleza? Mas O que é que você quer comigo agora? O que é que você quer comigo agora? Ah, que bagulho foi esse? Calma aí, calma aí Olha ali, olha ali Olha ali Olha ali Era sobre aquela peste mesmo que eu queria falar Ele anda muito estranho Caramba, é o nosso filho Ele está com uma garota Mas peraí O que é que tá Olha ali Ele está beijando ela Mas peraí Esse garoto Ah, meu Deus do céu Ramon A gente conversou com ele ontem Uau Não é possível Agarrou a novinha Cara Eu falei pra ele Que ele tem que estudar Que ele tá na idade de ser um garoto bom e estudar Baixa, 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 baixa Nossa senhora Tem uma coisa aqui na tua cabeça Peraí Sério? Ah Ah, me deu um tapa Ah, para com essa bosta, mulher Tá, a gente vai ter que espionar esse molequinho E ir vendo o que ele tá fazendo O que ele tá falando com a sua namoradinha Ai, aqui, amor Eu quero casar com você logo Ai, mas nós temos que crescer Eu sou muito novinha ainda Mas eu também sou Mas o meu papai e minha mamãe falaram que se conheceram na escola E estão juntos até hoje E o meu papai e a minha mamãe também se conheceram na escola E eles Ah Eles iam correr no lado do seu lado Mas pelo menos a gente se conheceu no ensino médio, né mulher aranha Não, não Não, não É o meu jardim de infância Exatamente, essa juventude de hoje tá muito esquisita Tá pensando em fazer o que? Olha o que eu tô pensando Olha a minha mão aqui Eu acho que a gente vai ter que dar um chega pra lá neles Calma aí Não, 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 não Espera, espera, espera Eu já sei o que posso fazer Aqui Vou pegar aqui algo mais versátil Calma Aqui, ó Pronto Vamos Eu vou nela Você vai nele Pode ir? Vai Toma Corre Crianças, vocês têm que estudar Parem de palhaçada Vambora Ai Amor do céu Minha roda passou por cima de você, vai Vamos indo Yeah